Música Comigo agora está o deputado Rogério Correia do PT, ele que exerce o quarto mandato aqui como deputado estadual e também é o primeiro secretário aqui da mesa da Assembleia. Deputado, o auditório, o novo auditório da Assembleia, com capacidade de 168 lugares, é em homenagem ao vice-presidente José Alencar. Que importância ele teve, principalmente para o Partido dos Trabalhadores? José Alencar foi o vice do presidente Lula, deu estabilidade ao governo, foi um vice exemplar. Ao contrário do atual que traiu uma presidenta, o José Alencar fez com que o Brasil tivesse estabilidade e pudesse a partir daí criar programas sociais para os trabalhadores, para os mais pobres. Ele que sempre combateu os juros altos, ele que sempre defendeu que o Brasil tivesse um desenvolvimento sustentável a partir da sua própria indústria. Então, José Alencar foi muito importante para Minas Gerais e para o governo do presidente Lula. Agora, a homenagem que fazemos ele é um esforço da Assembleia Legislativa, na gestão agora nossa na mesa, especialmente do presidente Adal Cleber Lopes, e homenageio José Alencar com participação popular. Ele que, sendo empresário, se aliou com Lula e fizeram o governo mais democrático, mais popular que nós tivemos no país em todos os tempos. Então, isso também relembra essa participação popular, essa efervescência. A Assembleia Legislativa hoje acolhe, então, esses movimentos sociais com muito carinho, em especial no momento em que a mobilização amplia para que o Brasil não seja entregue de graça para o capital financeiro internacional, que, infelizmente, é um dos objetivos do governo Temer com esse pacote de privatização. José Alencar, com certeza, estaria na defesa do Brasil e dos movimentos sociais. Este é, inclusive, um dos assuntos da frente parlamentar-mista em defesa da soberania nacional. O senhor acha que é um momento oportuno para trazer à tona essas questões? Mais do que oportuno. Nós não teríamos um tema melhor para escolher. Ainda não tinha saído esse planejamento do governo Temer de anunciar essa privatização, que inclui a Amazônia. Agora que isso saiu, se tornou ainda mais premente fazermos esse debate. Aqui na Assembleia Legislativa, nós também puxamos, eu sou o coordenador da frente em defesa da CEMIG, a frente mineira. É uma frente também que está avançando, nós não vamos permitir a privatização da CEMIG e vamos discutir agora a luz do Brasil. Além de defender a CEMIG, além de defender nossos bens estatais, além de defender a mobilização social, o que Minas pode contribuir para o Brasil para evitar esse desmanche que está sendo anunciado. A impressão que a gente tem quando vê o governo Temer anunciar esse tanto de privatização é de um bando de formigas saúva, enfim, destruindo tudo, num desespero, uma voracidade imensa. Então a gente espera que isso possa ser contido com a mobilização social. É possível que essas duas frentes atuem em conjunto? Vamos atuar, já estamos atuando hoje. Inclusive a vinda da frente veio através de uma ida que nós fizemos da frente mineira da CEMIG e convidamos tanto a frente em defesa de soberania quanto a frente em defesa das estatais e da elétrica que estivessem aqui presentes hoje. Então já é uma parceria que nós vamos ampliar. Deputado, que tipo de providência uma frente parlamentar pode gerar? Olha, no caso da frente federal, eles já colocaram uma medida dura. Caso o governo federal não paralise esse processo de privatização da CEMIG, eles podem parar o processo de votação na Câmara Federal. E nós estamos em obstrução grande. E o deputado Fábio Ramalho foi um que colocou essa hipótese. E nós estamos apostando nisso também. Aqui na Assembleia Legislativa nós estamos mobilizando por regiões. Então deputados federais que ficarem a favor desse processo de privatização vão perder muito. Porque a mobilização nossa tem sido intensa. Nós já realizamos dois atos públicos nas usinas, vamos realizar um terceiro ato público agora dia 15 em Jaguara. E estamos fazendo também para o dia 19 uma grande mobilização do setor jurídico em Minas. E a partir de um seminário que a OAB está organizando, que faz parte também da nossa frente, nós vamos fazer uma verdadeira guerrilha jurídica. Vamos apresentar instrumentos de ação popular com pedido de liminar para paralisar o processo de privatização. Então a nossa frente vai agir também aqui dentro da Assembleia Legislativa e fora nesses dois setores, mobilização social e no setor jurídico. Obrigado. 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 Obrigado.